Três bolivianos foram presos em Presidente Wenceslau. Eles engoliram nada menos que 258, 258 cápsulas de cocaína. O trio expeliu a droga no Hospital Regional de Presidente Prudente. Nós vamos com informações ao vivo com a Jéssica Tábuas. Ô Jéssica, é muita droga no estômago, hein? Além do risco, se uma estoura, já era, a pessoa morre. A gente já relatou, né, pessoas que tentam, principalmente em voos, né, pra Europa, né, pra Ásia. O pessoal acaba morrendo durante o voo por conta do estouro dessas cápsulas, né? Como é que a polícia encontrou esses bolivianos? Onde foi o flagrante aí, hein? Olha, Sandro, realmente é muita coisa, é um perigo aí pra saúde. E esses, essa apreensão, esse caso, foi na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Wenceslau. A polícia estava ali, durante a Operação Impacto, abordando alguns veículos na rodovia. Então, a polícia decidiu parar um ônibus interestadual, que vinha aí de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, com destino a São Paulo, capital. E nesse ônibus havia, então, um passageiro boliviano, que tinha com ele, Sandro, uma garrafa PET, uma garrafa de refrigerante, com 32 cápsulas de cocaína. Aí a polícia ficou sabendo que nesse mesmo ônibus também haviam outros dois passageiros bolivianos, mas com eles nada foi encontrado ali no local. Mas aí, nesse momento, esses passageiros apresentaram aquele típico nervosismo, sabe? Aquelas informações desencontradas, de onde você está vindo, para onde você vai. E aí, a polícia, então, matou a charada, falou para esse pessoal e engoliu droga. Então, a polícia fez o quê? Levou todo mundo para o Hospital Regional de Presidente Prudente, eles fizeram um raio-x e não deu outra, viu? O exame realmente apontou que todos haviam engolido a droga. É muita cocaína no estômago, né? Muita. Agora, como é que foi a divisão entre eles, dessas cápsulas aí? Tem essa informação, ô Jéssica? E essa droga aí, eu não sei se você tem esse detalhe, essa droga ia permanecer aqui no Brasil ou eles pretendiam seguir rumo a outro continente, hein? Então, a informação que a gente tem, as primeiras informações, é de que seria ali para São Paulo, capital mesmo, essa droga, o destino final dessa droga, viu, Sandro? E a coisa foi bem dividida entre eles, porque um homem expeliu, então, no hospital, 68 cápsulas de cocaína, um outro homem expeliu 90 cápsulas e teve uma mulher que estava entre eles que expeliu 100 cápsulas. Aí, juntando, né, esse total, a gente teve mais de 250 cápsulas, fora aquela droga que foi apreendida na garrafa PET ali no ônibus. Então, é uma grande quantidade, é muita coisa e, com isso, eles acabaram sendo presos. Tá certo. É, o pessoal por dinheiro, né? O que que não faz? Coloque em risco a própria vida, porque muitas pessoas não conseguem até expelir o próprio organismo, né, já dissolve uma das cápsulas lá ou algumas e a pessoa acaba morrendo, né, mas nesse caso aí conseguiram expelir. Nem vou perguntar como eles expeliram, hein? Nem vou perguntar, deixa quieto porque horário de almoço agora. Muito obrigado, Jéssica, pelas informações.